Olha isso mano, eu vou traquear como é que ficou a calçada aqui, viu? Só pra você ter uma, o senhor tem uma base aqui pra mostrar pra Dona Maria aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Começa do muro do vizinho ali, ó. Tá vendo? Pra cá, ó. Só pra você ter uma ideia aqui, ó. Ah, você tá com a cabeça aí, Fátima? Se não é eu não. Aí, ó, senhor Manoel, ó. Tá vendo? Aqui onde ficou? Olha como é que ficou a igreja, senhor Manoel. Aí, ó. Você me aproxima aqui, aquele barrancão que tinha, ó. E é porque ela já secou uma parte aí, ó. Já tá secando mais aí, mas pode pisar. Sem problema nenhum. Aqui, ó. Onde era aquela tampa da fossa? Você pode ver, ó. Tá vendo? Colocou outra tampinha aí, ó. Outra tampa. Pode pisar, ó. Tá vendo, ó. Pode subir em cima. Né? Só não pode o carro passar aqui, porque tampa de fossa não se passa carro, né? Né? Deixa eu ver. Mas se eu vim aqui pessoalmente, melhor ainda. Porque aí o senhor vê também. Mas só pro senhor... Aqui, ó. A betoneira. Só pro senhor aqui a betoneira, ó. Senhor Manoel. Aí, ó. Os tijolos que eu falei pro senhor. Né? O senhor... Tinha uma ideia. Até a cimenta acabou. Né? Deixa eu ter um... Um retinho aí. Tá lá atrás ali. Você tá limpando aqui. Só um retinho. Né? A bagunça ainda tá aqui. Né? Olha aí. Ainda tem que... Eu tenho que... Fechar aqui. O senhor tá vendo? Ó. Tô tirando as coisas ainda, porque nessa bagunça, né? Só faz trabalho. Então... Deixa ainda o filtro pro pessoal tomar água aqui. Né? Mas o senhor... Vê, ó. Né? Desocupei. Né? Isso direitinho. Ó. O senhor... O senhor... O senhor tem uma... A bagunça aí é... De menos. E... O senhor tem uma ideia também, sabe? Aqui, ó. O entulho. Aqui, ó. O... O... O concreto aqui, ó. O que tu der. O concreto da antiga calçada aí, ó. Né? Aqui. O concreto também... Aqui, ó. O concreto. Né? Lá. Falta fechar aqui, né? Aqui. Esse é porque a gente limpa. Tá? Desse jeito assim, mas a gente limpa. São as folhas que queimou. Né, senhor? Aqui. Aqui, ó. Tá vendo aí, senhor? Ó. O tanto de... De terra... Que eu tirei. Né? Isso aqui. Joguei lá no fundo porque aqui... Imposta água quando chove. E eu acho que até deve estar... Talvez vai até pra... E filtra na casa do vizinho. Eu achei melhor jogar aqui a terra porque... É melhor jogar a terra no fundo, né? Pra não baixar muito. Ó o do muro. A terra até ajuda também o muro. A questão do muro. Aqui, ó. O maior concreto aqui, tá vendo? Só que depois, quando for me dar, eu dou só uma ajeitadinha pro fundo aqui. E limpo aqui essa sujeirinha. Mostrando que o senhor tem uma base. Né? E é só assim.